Vem comigo! Olha lá, a Taizinha tá lá na praia, tá de chapéu, tá bonita. Nós tamo trabalhando aqui em Maringá e ela tá curtindo o litoral. Ô, Taís, mostra pro povo da região de Maringá como é que tá a nossa arena, Mundo Rick aí. Oi, Salsicha! Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Alô, Maringá! Tô aqui pra fazer inveja pra vocês, trabalhando de chinelo, de chapéu, fresquinha, ou melhor, tentando, né, ficar fresca, porque tá quente aqui. E eu tô aqui pra fazer esse convite pra vocês. Eu tô na Arena Mundo Rick e Cicredi, a maior estrutura do litoral do Paraná, a mais divertida. Vou mostrar pra vocês como é que tá essa estrutura, que vai inaugurar daqui a pouquinho, tá, Salsicha? A inauguração é às duas horas da tarde, então daqui uns minutinhos já estará aberta. Agora os últimos detalhes na arena, que é toda colorida. Você tá vendo aqui, essa parte tem bastante sombra pra gente poder dar aquela respirada, tem o palco pra apresentação de shows, de stand-up comedy. Também o pessoal que vai tá aqui do Balanço Geral, porque a gente vai comandar o Balanço Geral no próximo sábado de Curitiba daqui. Tem a parte de esporte, quadra de futebol, de beat tênis. Lá do outro lado a gente também tem a quadra de vôlei. Aqui a gente tem mais uma parte com sombra, um cantinho pra criançada. Tem que passar protetor solar, mas também tem que procurar uma sombra. Então tem a cama elástica, tem os brinquedos aqui, as mesinhas pra criançada. Você então vem curtir a praia. Não precisa trazer aquele monte de brinquedo, não. O pessoal aqui da Arena Mundo Rick se crede, se preocupa com isso. Então também tem os brinquedos. Ali do outro lado, vamos caminhar porque tem bastante coisa. É uma estrutura de 3 mil metros quadrados. Tem bastante coisa pra gente te mostrar. Mais um espaço aqui pra criançada brincar com sombra. E a Arena Mundo Rick se crede, salsicha, é toda colorida assim, porque esse ano é um tema inspirado no circo, na magia do circo. Serão 300 horas de atividades até o dia 12 de fevereiro. Então você que ainda não se programou, dá tempo, viu, de descer, curtir o litoral e também conferir de perto toda essa programação. Ao longo do dia, a partir de 2 horas da tarde, então, estreando hoje, ao longo do dia a gente tem várias aulas de programação. Tem dança, tem aulas também nesse trapézio, que é a novidade. Você tá vendo essa imagem agora aqui. Essa é a novidade, salsicha. É um trapézio que foi montado aqui na Arena Mundo Rick se crede, um trapézio voador. Aqui a gente vai ter apresentações de profissionais, gente que entende pra poder fazer aqui o trapézio sem o cinto de segurança. Mas, claro, o público em geral pode fazer aulas aí com o cinto de segurança. Vai subir aqui, ó, nessa escada e vai poder dar uma volta no trapézio. Essa é uma das novidades, além, é claro, de outras apresentações relacionadas ao circo. Sabe o que mais vai ter aqui? Globo da Morte. Também tem chuveiro, também tem, ó, guarda-sol. Não precisa se preocupar. Chega na Arena Mundo Rick se crede, você tem guarda-sol também disponível pra galera que vem aqui curtir. Agora, salsicha, tem coragem? Dá uma olhada aqui no trapézio da Arena Mundo Rick se crede. Tem coragem de encarar essa escada? E lá do alto, ó, na maior emoção, todos os dias, a partir de 9 horas da manhã, começou o espetáculo aqui no litoral do Paraná. Taizinha, eu não tenho coragem porque eu tô machucado. Se eu subir nessa escada, eu já caio lá na metade da escada, porque eu tô com o meu... Tá rompido meu... Agora, a minha filha, ela faz aqueles panos circense, né? Ela faz aula de panos circense. E ela já falou, pai, olha como é que tá bonita lá. Eu quero montar naquele trapézio, virar piruleta lá. Vamos ver se esse ano a Rick prometeu ano passado que ia me levar, não levou. Se esse ano eles levarem, a minha filha me representa, Taizinha. Aí depois vai o C e ela lá, pra fazer a troca de uma com a outra lá, viu? Quero saber se o C vai conseguir. A Evelyn voa pro lado de lá e depois devolve a Evelyn e pega o C. C, agora eu vou dar o troco, né? C topa, Taizinha, vamos? Peraí, vamos por partes. Se ela tiver por aqui, daí a gente conversa. Já tá começando a querer correr, você viu? Só porque eu falei que a minha filha gosta de circo, gosta de pano circense, e ela quer virar piruleta no trapézio, Taizinha falou, se ela vir aqui, nós começamos a conversar. É assim, porque o rapaz fica do lado de lá, ué. A Evelyn vai primeiro e o rapaz gruda na mão dela lá. Aí a hora que vai devolver ela no trapézio pro lado de cá, você vai. Você voa por cima, ela vai por baixo, pega no trapézio, aceita ou não aceita o desafio, vamos? Ai, meu Deus do céu, aceito! Aceito! Aê! Só falta uma coisa agora. A Rick levar eu lá pra Caiobá. Um abraço, Taizinha! Obrigado pela sua participação, gosto muito de você aí, fazendo as reportagens e as participações aí pra Curitiba. Muito obrigado pela sua participação. Um beijão do povo de Maringá, ok, Taiz? Beijo, salsicha! Beijo pra todo mundo de Maringá e venham aqui curtir a arena. Vai lá e aproveita pra gravar um vídeo do Tamo Junto. Tem ali em Caiobá, na Palha Braba, são aí, ó, de longe dá pra você ver. A Thaís está aqui, nesse ponto aqui, onde tem ali aquelas coberturas pra não assombrinha. Mas vai ter palco pro lado de lá, tem pessoal que vai jogar vôlei, futebol. É uma arena gigante! Com certeza o povo do Paraná, do interior, vai lá aproveitar também. E hoje deu praia, tá bonito demais. Um abraço, Taizinha, com as informações ao vivo, com o nosso Mochilink, lá direto do litoral paranaense. Vem comigo que agora eu tenho um recadinho pra você.